Olá meus amigos do canal cocheira canto curto tudo bem com vocês tudo certo aí pessoal só para mostrar para os amigos aí ó é para comer um verdinho aí as coca a linhagem as coca aí ó a cabeça branca cabeça branca filha do bonito velho é uma das das relíquias filha do bonito velho ainda aí você coloca no cruzo aí ó esse galo um espetáculo e esse aqui não é o Juquinha pessoal tem o Juquinha que é parecido com esse aqui esse aqui não é o Juquinha e é o coca muito bom muito bonito esse galo e muito bem acompanhado aí ó eu sou o criador preservador da linhagem índio do canto curto deixo sempre na descrição do vídeo aí o meu número do WhatsApp e quem quiser entrar em contato comigo e o Paranazão fez frio no Paranazão esses dias e hoje que saiu solzinho aí ó esse solzinho aí é bom para os bichos eu coloquei essa baia aqui mostrando para vocês para compartilhar com os amigos aí obrigado a todos os inscritos do canal você que não é inscrito quiser se inscrever sempre tô colocando novidades aí deixa o seu joinha comenta de qual cidade que você é e o número do WhatsApp tá aí vendo ovos aí ó canto tá bem curtinho o fenômeno esse galo e aí ó que cor brilhante fiz questão de na hora que apareceu solzinho pôr esse galo no sol solzinho assim ajuda bastante as penas passar uma aguinha e pôr no solzinho e aí ó e aí ó e aí e aí e aí beleza meus amigos só para compartilhar com vocês aí o cruz do coca um forte abraço fiquem com Deus Deus abençoe a criação de vocês e até próximo vídeo e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.